É uma dieta de cutting, é inteligente comer as calorias todas do meu basal e deixar o déficit calórico seja apenas resultado da atividade de musculação mais aeróbico, 24% de BF. Rodrigo, eu não sei que modo você mediu esses 24%, mas olhando aqui na tua foto, cara, você me parece ser um cara mais seco, então provavelmente você deve ter medido isso pela bioimpedância, porque a bioimpedância costuma dar números maiores de percentual de gordura. Eu prefiro assim, então quando existem situações de pessoas que treinam com objetivos atléticos, em que eu preciso fazer uma rotina para ela que inclua, por exemplo, um déficit calórico, ou por exemplo, um low carb, eu prefiro fazer treino twice a day. Então ele treina duas vezes por dia. Não baixamos caloria, o que acontece é que ele, a gente treina duas vezes por dia. Tem o efeito de um low carb e não implica numa retirada de caloria. Porque sempre que você retirar caloria, você vai ter uma resposta de fome que vai impedir você continuar aquela dieta.